Salve galera! Já vai se inscrevendo, ative o sininho para o YouTube notificar vocês dos meus próximos vídeos inscreva-se no canal também e deixe aquele like, tá bom? Valeu! E lembrando vocês que eu lancei um curso de banho e tosa para a galera que realmente quer aprender, quer começar um trabalho rápido em dois meses como banhista até mesmo como tosador, tudo depende de cada desempenho de cada aluno, tá bom? É um curso bem completo galera, são 6 módulos com mais de 30 vídeo aulas, com mais 3 bônus no final é um curso que você vai aprender desde o jeito que pega o cachorro da mão do cliente passando por corte de unha, limpeza de ouvido, banho, shampoo, hidratação, condicionador vai tirar o excesso da água da pelagem dos animais na banheira, vai ir para a mesa de tosa vai aprender secar, vai aprender fazer o desembolos, escovação, tá bom galera? vai aprender a tosar nas lâminas alta, média, baixa, ou seja, tosa na máquina deixando pelagem da cabeça e do rabinho na tesoura vai aprender diversas tosas bebês, tá bom? vai aprender também exercício com tesouras, exercício com máquina de tosa, conhecer os adaptadores, vai conhecer os equipamentos dentro do banho tosa, tesoura, tudo que vai dentro do banho tosa, você vai conhecer, vai aprender como usar também e utilizá-los, tá bom? o manuseio vai ter bastante tosas a ver com carinha fofa, tosa asiática, tá bom? e passo a passo, sendo que no final do curso tem certificado de conclusão também você vai sair com seu certificado assim que acabar o curso, tá bom galera? é um curso online de banho tosa eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição o link do curso para você poder conhecer um pouco do meu trabalho e efetuar a compra, tá bom? se você não está interessado em aprender, mas tem alguém que queira começar a trabalhar nessa área indique para ele também, você vai ajudar uma pessoa futuramente ter um trabalho e estar qualificado para o mercado PET, tá bom? é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, então vai ter trabalho, trampo o tempo todo para quem está nessa área, tá bom? assim que vocês entrarem no link do curso, vai ter suporte pelo WhatsApp vai ter uma equipe que vai dar uma atenção legal para vocês, tá bom? valeu, fique com Deus é o momento em que você vai fazer? valeu, gente eu falei que voce Tchau, tchau. Galera, essa tesoura aqui chama Frisia, tá bom? Ela tira 95% da pelagem. Ela é uma tesoura dente de tubarão, porém, ela tira 95%, tá bom? Muito boa. Ao mesmo tempo que ela tira, ela já faz um polimento. Não fica aquelas marcações bem fortes na pelagem. É o asso 440 graus, o asso japonês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, galera, normalmente a pata aqui, quando essas patas se mais cheias da pelagem não é tão lisa, eu perco simplesmente para vocês que estão começando, dá para vocês fazerem o seguinte. Então, o peitoral, depois que vocês prepararam, é só descer, faz uma reta, uma espécie de um quadrado. Fez uma reta na frente. Então, eu perco e faço uma reta na frente. Nessa lateral. Lembrando que dá para fazer isso com a pelagem que é cheia, tá bom? Essa pelagem que é lisa, não dá para armar. Essa que dá para armar, levanta com o pente, lado aberto, lado aberto é para armar a pelagem. Muita gente confunde, fica armando a pelagem com os dentes mais estreitos, do pente, estreito. Mas não, é para o lado mais aberto. Agora vem a lateral, faz um quadrado. Fiz o quadrado na frente, uma linha reta na frente, uma linha reta na lateral direita, só descendo. Ó, de novo. Agora aqui atrás. Faz outra linha reta. Ou seja, vai ter que fazer um quadrado, deixando essas finas. Ó. Esse é o primeiro passo para vocês poderem fazer uma patinha bem rápido, entender a simetria de uma pata, para deixar bem cilíndrica. Ou seja, a altura, a largura, a distância, tá bom? O comprimento. Aqui ficou uma reta, aí ficou uma quina. Aqui atrás ficou uma reta, ficou uma quina. Aqui na frente também o meu procedimento. Fiz uma reta, ficou essa quina. E agora é lado de dentro. Mais fácil ainda. Pegar, vai fazer uma reta também para baixo. Ficou uma quina. Ficou uma, duas, três, quatro, com uma lá atrás. Agora que vocês veem, uma tesoura dentro de tubarão, ou uma tesoura que vocês tenham a confiança, que saiba trabalhar com ela, vai lá tirar as quinas. Ó. Primeira quina aqui, ó. Do lado de dentro. Vou levantar aqui para vocês verem. Ó. Tira essa quina. Agora vem aqui. Ó. Vou tirar essa quina, esse bico, ó. Olha só. E vai até a reta do círculo que vocês deixaram embaixo. Tirou a quina de dentro. A da lateral já ficou meia luva o círculo. Agora vem e tira essa outra quina de trás. E fechando a pata. Sim, fica. Fechando aqui o círculo. Faltou uma quina ainda, que é lá de dentro. Que é lá. Essa aqui, ó. Vocês vêm aqui e tiram ela. Ó. Tchã-tchã. E fechou. Ó, o círculo da pata. Fechou a pata. Perfeita. Bem redondinha. Aí se ficar uma pontinha ou outra, agora vocês não precisam afundar a tesoura. É só ir lá e tirar aquela pontinha que ficou em movimentos circulares. Olha só como que fica. Fica bem redondinha. Aqui embaixo é o peito, que já tem algumas telagens, mas é só ir lá e tirar. Já procedimento aqui nessa outra. O pescoço eu joguei o 15 milímetro, ou 16 milímetro. Que criei efeito, deixei o pescoço mais fino. E o peitoral eu joguei o 22 milímetro. Essa boquinha eu rasco com a lâmina 40, pra ficar aquela boquinha que dá a impressão que tá mudando aquele beijinho. Aqui galera, nessa região que tá muito grande aqui, eu pego a tesoura semi-deitada e dou umas pequenas entradas. Separo aqui a orelha, na lateral da orelha. Na lateral do canto do olho pro canto do ouvido, essa borda, essa caída, eu pego e dou umas entradas só pra tirar o volume. Pra na hora que a gente fazer a franjinha não ficar pelas pontas aparecendo toda hora, o tempo todo. Pode ver que você pode apertar, ela não corta, ela só desfia. Olha, tira esse excesso, só pra dar uma queimbra nessa lateral um pouco. Olha, tira esse excesso, só pra dar uma queimbra 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 queimbra. Ó, pode ver que se a gente não tivesse tirado o excesso, aquele volume aqui nas laterais, ele ia tá caindo aqui pra dentro do olho. Aí fica difícil de acertar a franja, aí não fica essa franja reta. No caso, a dona desse maltez, a doutora, ela quer que seja chanel, chanel curto, tá bom? Agora tem cliente que pede pra que, pra que tira todo o excesso, deixa tipo, como se fosse um rostinho de um shih tzu, tá bom? Essa região da cabeça é simples, da pelagem, vem atrás da orelha, vem atrás da orelha, vem atrás da catilagem da orelha, que tá aqui. Tá aqui, marca dois dedinhos embaixo, ou dois dedinhos e faz um corte assim, ó. Sentido maxilar, sentido pescoço. Eu vou fazer sentido com a tesoura tubarão Vou fazer o plástico com a tesoura tubarão Beleza? Vem aqui, marquei Pode ver Ela tira 95% Essa tesoura Olha só Faz uma reta sentido maxilar Faz uma reta sentido maxilar De trás da orelha Não tem erro Olha só como que fica Fez um lado, tem que fazer o outro Tudo que fizer de um lado Vai ter que fazer do outro Vem aqui Vem tacar de lado da orelha Tá aqui atrás Marca do dedinho Faz um sentido maxilar No início aqui, pra baixo No sentido pescoço, garganta Olha só, que da hora Interessante É muito fácil, simples, prático Muito prático Olha só Ficaria como se estivesse usando O Shih Tsunyasa Com o Shih Tsunyasa Com o Shih Tsunyasa Com o Shih Tsunyasa Fez esse corte Pode ver Já vai passar para o Ted B Fez aquela carinha É chanelzinho bonitinho Bem bonitinho Bem bonito Bem bonito Feito isto Tá com o Shih Tsunyasa Olha, voltando Voltando pro barão Feito um lado Feito o outro Agora sim Vamos passar pra frente Só Igualar as pontas Lado esquerdo Com o lado direito Lado esquerdo Lado direito Pequeno Eu vou fazer esse chanel Que ela quer curta Então eu marquei aqui na frente O queixinho dele É a boquinha Olha só Marcando boquinha De ponta a ponta Fiz o corte aqui no meio Pego ponta com ponta E continuo O meu trajeto O corte que eu fiz no meio Essa aqui Não finalizou com O corte descendo Agora é a mesma coisa Essa aqui Eu vou ter que finalizar Com esse corte descendo Bem aqui quebra ela E ficou Esse chanel Maravilhoso Espetacular Vindo aqui Quem tirar a prova real Pega os dois dedos De cada um polegar Vindo atrás da orelha Levanta pra frente Posição de atenção Porque quando ele olhar Ou Se assistir alguma coisa Vai aparecer as contas Vindo aqui Levanta o jeito que tá Vindo que tá Vindo que tá passando as pontinhas Ele faz o corte Real Essa será a posição Que vai ficar o corte Quando ele se assustar Ou tiver algo Chamando a atenção dele Beleza? Será esse o corte Que vai ficar Só acertar Não é pra Não é pra Percata No pescoço Sim dá aquele empurrão Na orelha pra frente Olha só Eu vou deixar um pouco Mais curto Porque eu acredito que é mais curto Essa frente Então Eu vou deixar Eu vou deixar mais curto Mas vocês podem Deixar mais longo Essa parte de baixo Da bolsinha Faz um pequeno corte Pra baixo Só essa ponta Da frente Libera o de cima Vai ficar Essa ponta Horrível Vocês pegam E Só Um Ó Dá uma leve quebradinha Nela Só Retido pra baixo Vai todo pra baixo A segunda camada E Tira essa segunda aqui Primeira camadinha Que você tirou É o pé da boca Aquele pilhinho Agora jogou A segunda E Igualou Vai ficar Esse chanel Espetacular O outro lado É a mesma coisa Não vai mudar nada Vem aqui Pra frente Ó Pegou aqui Essa lateralzinha Que eu tirou pra frente Faz um corte Sentido pra baixo Pou pra cima Contanto Só mexa a primeira Libera a segunda camada Retira Esse bico horrível E E E pronto Um chanel Maravilhoso Maravilhoso Legenda Adriana Zanotto